Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei Eu ressuscitarei no dia final Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Hoje a nossa terceira reflexão, nosso terceiro dia Em que nós estamos refletindo sobre as almas do purgatório 30 dias com as almas do purgatório Mês de novembro, dedicado às almas Que bom que você está aqui comigo Rezando e pedindo por estas almas que tanto necessitam das nossas orações E você que nos assiste, não esqueça de compartilhar os 30 dias com as almas do purgatório Para que mais pessoas possam rezar também conosco Que você possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp No grupo de contato do seu celular, nas suas redes sociais Para que assim, unidos, possamos neste mês rezar por estas almas Hoje, no terceiro dia da nossa meditação O tema é a purificação dos pecados Então a purificação dos pecados no purgatório é um ato de imenso amor de Deus Ele que deseja nos acolher completamente livres de qualquer mancha ou imperfeição Então as almas que lá estão, elas já experimentam o perdão de Deus Mas elas precisam passar por esta última etapa de cura Onde o peso dos pecados veniais e das imperfeições é removido Deixando-as prontas para a glória do céu Esse processo, ele não é uma punição Mas uma oportunidade de ser transformado A imagem perfeita que Deus sonhou para cada um de nós Então no purgatório, o amor de Deus queima como um fogo purificador Limpando tudo o que ainda nos separa dele Assim, com as almas do purgatório Também nós somos chamados a buscar essa purificação Enquanto estamos aqui na terra Então cada dia é uma chance de permitir que Deus Trabalhe em nosso coração Removendo nossas falhas Nossos apegos E tudo aquilo que nos impede de amar plenamente E através da oração, da confissão E de um coração aberto à graça Nós podemos começar a viver esta purificação agora Para que ao encontrarmos o Senhor Nós possamos nos apresentar diante dele Com o coração renovado e cheio de luz Convido você agora a rezar comigo Pelas almas do purgatório Oração pelas almas do purgatório Senhor Jesus, dignai-vos pelo sangue precioso Que derramastes no Jardim das Oliveiras Socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a mais desamparada Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelo sangue precioso Que derramastes durante vossa flagelação Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente aquela Que em vida me fez mais benefícios Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelo sangue precioso Que derramastes durante vossa coroação de espinhos Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente aquelas Que mais amaram a Santíssima Virgem Maria Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelo sangue precioso Que derramastes carregando vossa cruz Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente aquela que sofre pelos maus exemplos que lhe dei Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelos merecimentos do sangue precioso Contido no cálice que apresentastes a vossos apóstolos Depois da ceia Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que foi mais fervorosa Com o Santíssimo Sacramento do altar Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Os bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelos méritos do sangue precioso Que emanou das vossas chagas Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente aquela a quem me confiasses na terra Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelos méritos do sangue precioso Que saiu do vosso sagrado coração Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que mais propagou o culto do vosso sacratíssimo coração Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelos merecimentos De vossa adorável resignação sobre a cruz Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que mais padece por minha causa Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelos méritos das lágrimas Que a Santíssima Virgem Maria Derramou aos pés da vossa cruz Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que vos é mais cara Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém E agora pelas alegrias das almas Que desfrutam do céu E pelo consolo das almas do purgatório Nós rezamos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oremos Ó Deus Que concedeis o perdão dos pecados E quereis a salvação dos homens Imploramos vossa clemência Para que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E de todos os santos Passais que cheguem a participar da eterna bem-aventurança Todos os nossos irmãos, parentes e amigos Que passaram desta vida para outra Por Cristo nosso Senhor Amém E agora eu quero deixar a bênção para você Que está rezando comigo pelas almas do purgatório Neste mês de novembro Dedicado a elas O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Senhor te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém